Graça e paz, meus irmãos. Sou eu, Pastor Raul, coordenador do Seminário Teológico Nascido de Novo. Hoje a gente vai começar uma caminhada pra conhecer uma perigosíssima compreensão da justificação, que pode induzir os irmãos mais desavisados ao erro. E pra piorar ainda mais, o mais conhecido adepto dessa heresia é um dos teólogos da moda, o novo queridinho dos reformodinhas. Isso mesmo. Vamos embarcar nessa série e conhecer a NPP. E o motivo por que ela é tão perigosa pra igreja. No primeiro episódio dessa série, a gente vai ver o que a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, declara. E antes que eu seja questionado sobre onde tirei os ensinos da NPP, eu vou falar que o estudo foi baseado nos seguintes livros. Paul and the Palestinian Judaism, do E.P. Sanders. The New Perspective on Paul, do James Dunn. What St. Paul Really Said, do NT Wright. E o Justification, também do Wright. Lembrando que eu fui buscar nas versões em inglês. E eu lembro também que por ser o teólogo mais famosinho, que trata, que defende a NPP, a gente vai destacar bastante a posição do NT Wright. Então vamos lá, me acompanha nessa nova jornada, vamos começar a nossa caminhada. Então, em primeiro lugar, nós vamos conversar do que a NPP acredita. Ela é uma ideia muito diferente e perigosa da justificação. E tem sido defendida justamente por essa galera que adotou o nome Nova Perspectiva sobre Paulo. A primeira obra que defendeu esse ponto de vista, que se destacou, foi Paul and the Palestinian Judaism, em 1977, o ano que eu nasci, onde E.P. Sanders escreveu esse livro. Outro defensor muito influente dessa posição foi o James Dunn, da Universidade de Dunham, do seu livro The New Perspective on Paul. Ou seja, o livro que deu nome à série, vamos dizer assim. Mas o defensor da Nova Perspectiva sobre Paulo, que atraiu, que alcançou o maior destaque, é o Unity Wright mesmo, que defendeu a sua posição sobre a justificação no seu livro de 1997, What St. Paul Really Said, e outra vez em 2009, no Justification. Wright tem sido o defensor da NPP mais influente. Então é por isso que a gente vai tratar das ideias dele com mais ênfase. E a justificação, segundo Wright, ela funciona da seguinte maneira. Wright diz que justificação não quer dizer que Deus nos declara jurídica ou moralmente justos, mas que Deus declara que somos membros da comunidade da aliança, que nós nos tornamos povo de Deus, que Deus não nos torna justos. Isso é muito sério. As palavras de Wright, justificação, denota o veredito do próprio Deus a respeito de quem efetivamente é membro de seu povo. Ele reconhece que boa parte da história da igreja discorda dele, mas a sua resposta é que todos aqueles teólogos, em centenas de anos de cristianismo, estão todo mundo errado. Percebe que é sempre o mesmo discurso? Eu estou certo e o mundo todo está errado. Eu descobri a verdade e todo mundo está errado. Como eu sou inteligente. Ele escreve, A análise da justificação em boa parte da história da igreja, sem dúvida, desde Agostinho, entrou por um desvio e permaneceu nele até então. Gente, Agostinho viveu entre 354 e 420 d.C. São centenas de anos e ninguém descobriu essa maravilha que o Pimpolho descobriu. A base da justificação da NPP. Ele fala que vai existir uma justificação no último dia e que o veredito do último dia realmente vai refletir o que as pessoas efetivamente fizeram. Essa justificação do futuro vai acontecer com base na vida toda da pessoa. Percebeu? Mérito e demérito. Justificação por obras. Ele escreve em outro lugar. Paulo já falou em Romanos 2 acerca da justificação final do povo. Da justificação final do povo de Deus. Com base em toda a sua vida. Isso vai acontecer no fim quando Deus julgar os segredos do coração de todas as pessoas por meio do Messias. Ele continua em outro lugar. A ideia central a respeito da justificação pela fé é que se trata de algo que ocorre no tempo presente. Romanos 3, 26. Como uma antecipação apropriada do julgamento do fim que vai ser anunciado com base na vida toda da pessoa no futuro. Romanos 2, 1, 16. Wright não aceita que Deus atribui justiça de Cristo a nós. Ele escreve. Se usarmos a linguagem do tribunal, não faz sentido algum dizer que o juiz atribui, transmite, lega, comunica ou então transfere a sua justiça ao demandante ou ao réu. Imaginar que de alguma forma o réu receba a justiça do juiz simplesmente é um erro de categoria. Em outro texto também ele fala o seguinte. Portanto, é um erro evidente de categoria supor que Jesus obedeceu a lei e por meio disso obteve justiça que pode ser repassada aos que creram nele. E aí Wright também, os adeptos da NPP erram grotescamente no que é o evangelho. O evangelho, segundo Wright, não é um relato de como as pessoas são salvos. Trata-se da proclamação do Senhorio de Cristo. Ele explica de modo mais pleno que essa proclamação do Senhorio de Cristo tem seis aspectos. Para Paulo, o evangelho não é uma mensagem acerca de como posso ser salvo em um sentido individual. É o anúncio quádruplo a respeito de Jesus. Em primeiro, em Jesus de Nazaré, a vitória decisiva foi conquistada sobre todos os poderes do mal. Em segundo, na ressurreição de Jesus, a nova era iniciou quando as profecias seriam cumpridas, quando o exílio de Israel acabaria. Quando o exílio de Israel ia acabar. Em terceiro, o Jesus crucificado e ressurreto foi ao longo do tempo o Messias de Israel. Então, em quarto lugar, Jesus também era o Senhor e verdadeiro rei do mundo. Além disso, se trata de um anúncio duplo e decisivo. Primeiro, o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, as divindades pagãs são meros ídolos. O Deus de Israel é agora tornado conhecido no próprio Jesus e por meio dele. Wright, então, fala que a maneira em que as pessoas se apropriam da justificação, essa redefinição do povo de Deus é agora pela fé, ao crer em Jesus como Messias. E aí nós vemos a questão do judaísmo. Wright alega que o judaísmo do primeiro século depois de Cristo não era uma religião de justiça pelas obras, mas é mais de numismo pactual. Ou seja, que o povo judeu achava que era o povo de Deus não por causa da obediência à lei mosaica, mas por causa da eleição e da graça divinas. Eles obedeciam às leis mosaicas motivados pela gratidão a Deus, não para se tornar o povo de Deus, para passar a fazer parte do seu povo, antes para mostrar que eram o povo de Deus para permanecer como seu povo. Wright afirma que Epessander estava certo quando alegou que o judaísmo, nos dias de Paulo, especialmente o judaísmo rabínico, priorizou obedecer a Torá não para obter membresia do povo de Deus, mas para expressar essa membresia e para manter essa membresia. O judaísmo, ele diz, não era uma religião de justiça legalista pelas obras, como gerações de estudiosos e pastores e o povo comum tem imaginado. Então essa foi a primeira parte, pessoal. O que a NPP crê? A partir da próxima, a gente vai bater um papo muito importante de como isso está errado. E eu tenho uma pergunta para você. Você consegue diferenciar um ensino realmente bíblico de uma mentira teológica? O Nascido de Novo está aqui para treinar você e fazer com que nunca mais você seja enganado por alguém que usa a palavra de Deus da maneira errada. Isso mesmo. Chegou a hora de você se inscrever na nossa formação livre em teologia. Nesse curso, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e abrangente, ministrado por especialistas renomados na questão da justificação e todas as áreas-chave da teologia cristã. Vem mergulhar na riqueza dos ensinamentos sagrados contidos nos livros da Bíblia. Ao se juntar a nós, você vai ter acesso a materiais didáticos de alta qualidade, videoaulas dinâmicas, direto ao ponto e práticas, e vai ter suporte completo com professores reais, que vão abrir sua compreensão da fé cristã como você nunca imaginou. Livre. Tudo isso livre do veneno do liberalismo teológico e de outras teses teológicas malucas e venenosas como a NPP. Além disso, ao concluir o curso, você vai receber um certificado de conclusão, seu histórico escolar com todo o seu aproveitamento e sua credencial de teólogo, validando seu conhecimento e paixão pela teologia bíblica. Não deixe essa oportunidade escapar. Aprofunda seu entendimento da fé cristã através da progressão das doutrinas cristãs nos livros da Bíblia Sagrada.